E aí, Polly, você é da área de Direito Ambiental, né? Também. Então, também, que é só a área de formação, vamos dizer assim, né? É, Direito Ambiental e Criminal também. Tá. E aí, como que você vê o lance do Direito Espacial? Já pensou nisso aí ou não? Não, já pensei. De quem é a Lua? De quem é a Lua. Tem várias indagações, eu já tô mirando em alguns cursos pra realizar agora no próximo ano nessa área pra me especializar cada vez mais, assim. Mas tem várias digressões éticas, morais e jurídicas de quem é a Lua, a questão também do uso de satélites pra observação astrômica, astronômica, meu Deus do céu. Enfim, tem muitas digressões a respeito pra serem verificadas num mundo jurídico. Pra viabilizar também, né? Por mais que a tecnologia tenha os seus pontos positivos, a gente consegue evoluir como ser humano, ela também tem os pontos negativos com relação a lixos, com relação a poluição, né? E o Direito entra nessa área pra isso. Será que pode virar uma grande briga aí, judicial, em vários pontos? Acredito que pode. À medida que for evoluindo toda essa coisa do Space Business aí, uma hora vai bater nisso aí, não vai? Bate com toda certeza e até mesmo... Mas tem tido. Tem... Na parte da FCC, Federal Communications Commission, um negócio assim, que é SpaceX, com o Starlink, com o OneWeb, não sei quem, eles ficam discutindo ali, não, peraí, esses slots aqui, dessas... Ah, um fica processando o outro, mas... Isso é o outro tempo inteiro, né? A gente não tem conhecimento disso, né? Mas se a gente for atrás, eles têm várias brigas. Tem no site lá? Tem. Um toda hora falando. Um que é atrás, mas ninguém vai reportar. Cara, é toda hora, tipo, surge um documento novo lá, tipo, a OneWeb, tipo, não, Starlink não pode ser lançado até... Quer dizer, eles só podem lançar, se conseguirem lançar até 2025. Eles dão um jeito, assim, pra poder meio que forçar que um que, tipo, não encaixe no cronograma de cadência de Falcon 9, que a gente precisa que nem pra lançar, sabe? E é lá o negócio dos caras. Sim, e vice-versa, entendeu? É, e tem assim, no direito ambiental, a gente tem todo um viés de princípios, né? Que singem pra um bem-estar até humanitário global. Então, isso tem que ser cuidado. As autoridades competentes também têm que estarem atentas a todos esses movimentos das empresas privadas. Porque, querendo ou não, a empresa privada, ela quer, né, revolucionar a tecnologia, quer fazer com que a gente evolua, né, em vários e determinados setores, mas também quer, muitas vezes, não olhar pro meio ambiente, assim, daqui... E pros interesses também, né? Pros interesses particulares, exatamente. Daqui 20 anos, isso é sustentável para o meio ambiente, essas práticas que estão tendo agora. Então, são várias questões, né, que têm que estar atentas nesse sentido dessas novas tecnologias na baixa terra-órbita da Terra. E você acha que isso vai ser um braço novo do direito, tipo direito espacial, ou vai ser um braço dentro, tipo, do direito ambiental? Não, acho que vai ter um direito específico espacial, e tá tendo, né, agora. Hoje já tem? Hoje, em algumas faculdades, já tem. Eu até comentei com o Jaime quando ele me convidou para o canal, eu disse, eu não entendo nada de direito espacial. Porque eu até queria ter feito na época da faculdade, mas não tinha nenhuma cadeira nesse sentido sobre direito espacial. e, então, agora, com essas novas tecnologias vindo, esse boom de novas empresas explorando o espaço, algumas poucas faculdades já estão disponibilizando essa cadeira. Exatamente. Só que daí, tudo aconteceu agora na pandemia, então fica um pouco mais dificultoso, assim, tu pegar uma cadeira de uma faculdade onde tu não te formou, por exemplo. Claro. Então, eu tô verificando essas questões, mas é muito importante. Mas o cara que vai, ele, no princípio, depois tudo bem, até acho que vai ter uma coisa separada, mas no princípio vai ser alguém que vai vir do direito ambiental, vai ser uma extensão ou não? Nada a ver. O que você acha? Não, pode ser uma extensão, com certeza, do direito ambiental, mas também, é, uma extensão, concordo contigo, uma extensão do direito ambiental, mas eu acredito que tem outras áreas também que tem que ser verificadas além somente de questões ambientais, mas também de direitos internacionais, de tratados internacionais. Então, talvez seja uma mescla do direito internacional, nacional e internacional, direito como um todo, e da área do direito ambiental, junto. Eu lembro de um vídeo que eu fiz, foi no Café e Ciência, tem um tempão, foi ano passado, em 2020, que era 30 previsões para 2030, e eram as previsões de uma reunião lá, um workshop, na verdade, que eu assisti da KPMG na Austrália, que era para a parte de economia. Aí, uma das previsões dessas, desse vídeo que eu fiz lá, é que os caras acreditam que até 2030 surja um mestrado profissional em ecologia espacial. Ecologia espacial, interessante. Tem até livro da Spring, já, sabe, e grossão, assim, só sobre, tratando desses assuntos. E uma questão, é um assunto multidisciplinar, porque também tem que ter pessoas da área para comunicar com o direito. Assim, porque como muitas vezes, o Jaime me apresenta, uma empresa eu não conheço, eu não consigo entender os termos técnicos que ele utiliza, mas aí a gente senta a conversa no viés, né, econômico, como é que funciona isso, e a gente tem uma linguagem interdisciplinar para formar, então, um roteiro para o canal do Space Beasts. Então, eu acredito, com relação a esse novo curso, essa nova área que vem se tornando, também vão ter que ter pessoas respectivas para ensinar para as pessoas do direito por que tem que ser da forma como tem que ser. Daí o pessoal do direito vai comunicar, tá, mas não pode ser de tal maneira para que não atinja tais e tais direitos? Mais ou menos isso. Tem que ter toda uma negociação. Exatamente. É muito interessante essa questão interdisciplinar. Na época de faculdade, eu fiz iniciação científica, e na época tinha bioética na PUC, e eu gostava muito do assunto, e a minha orientadora foi uma médica, e ela precisava de uma aluna do direito para conseguir ter as discussões. Então, na realidade, as áreas dos saberes, elas se complementam para chegar a um resultado melhor possível sobre aquele determinado assunto. Entendi. Porque lá até a gente tem a FAA agora, né, que ficou na moda, né? A FAA ficou na moda. E o negócio que eles meio que travaram aí agora, o lançamento do Starship que ia ser esse ano, foi aquele negócio ambiental, né? Foi análise ambiental e tudo mais, né? Que é uma... Por isso que eu acho que... Assim, eu não entendo nada, né? Estou só meio chutando. Porque pode ser uma extensão, porque o cara, ele analisa o ambiente com o espaço, né? Mas, cara, mesmo analisando, você não lembra quando teve uma Starship que explodiu? Isso! E aí você tinha definido o raio de quilometragem ali, né? Exato. Uma área definida de, tipo, destroços onde podem cair, justamente para construir aquela zona de segurança e afastar as pessoas. Mas, mesmo assim, explodiu, não caindo, mas no meio, assim, quase caindo, né? Sim. E aí espalhou o negócio para muito mais longe do que aquele raio que eles tinham definido. E fizeram... Fez a FA repensar. Tem os memes. O cara pegando o resto da Starship fazendo churrasqueira, botando as linguiças assim. Lembro. E a própria... E agora eles querem... E a própria Bolsa de Valores, ela se preocupa com essas questões ambientais das empresas que abrem o seu capital na Bolsa. Porque a gente tem as empresas ISD, que são empresas que têm práticas sustentáveis e são responsáveis ambientalmente. Então, você consegue verificar no site da empresa quais questões de ISD, quanto de índice de carbono a empresa está emitindo, enfim. Então, são práticas a serem notadas cada vez mais. E quem abre o seu capital, já fica de olho, né? Está dentro das práticas ou não está? É a autorregulação. É a autorregulação. É, exatamente. Não é ninguém forçando isso. É, exato. As próprias empresas também estão tomando uma consciência nesse sentido. É, até quando tiver esse negócio do lixo aí, né? Um satélite vai lá e gruda com o outro. Aí vai queimar na atmosfera. Isso é não queimar inteiro. Isso não queimar inteiro. Isso cai em pedaço. E aonde vai cair em pedaço? Exatamente. É, aí é aquela coisa. Três quartos do planeta é de água. A chance maior é mais... A chance de cair na tua cabeça... É pequena. Cara, é mais fácil ganhar na megacina. Não, sim, com certeza. Não, isso tudo é levado em consideração, né? Que nem a questão daquele foguete lá da China que estava todo mundo... Isso, logo abaixo. Vai cair no sul do Brasil. É, vai cair. Outra polêmica também. Outra polêmica. Fake news. Um monte de gente publicando isso. Desgovernado. Não sabe aonde vai cair. Eu tenho pra mim que é mais eles que são os exão lá e que não sabem... Não conseguem criar uma comunicação mais efetiva. Talvez uns comunicados mais assertivos em inglês, sabe? Eles meio que publicam na hora ali qualquer coisa no textinho do site lá e tal, em chinês mesmo. Mas aquele lá mesmo o pessoal sabia, cara. Por quê? Porque ele foi levar aquele pedaço da estação. Então a gente já sabia que a volta dele não seria, entendeu? Como a dos outros. Porque a carga era muito maior. É o FT, né? Full thrust. Isso, full thrust. Então... Na verdade, a gente já sabia. Mas o negócio, cara, é que isso aí não tem graça nenhuma. A graça é falar que está desgovernado. A graça é que está desgovernado. E que é da China. E que é da China. Pra ter audiência, né? E que é no mesmo ano da pandemia. Que surgiu na China. E vai terminar o mundo. Então é... Não, isso é um problema até. E no... Eu acho que deve ter um cara que deve olhar lá dentro assim, na zoeira, né? Um cara lá dentro deve falar Puta merda, cara. Cara, não era pra ter acontecido. Tipo, sabe? O cara já sabe que vão fazer. Vão falar. O mundo vai falar isso. Com certeza. Só que a gente... Puta merda, cara.